Nós da Comissão Episcopal para a Amazônia e da Recom Brasil queremos agradecer a todos os parceiros, todas as instituições que fizeram parte da nossa missão na Amazônia durante o ano de 2021. Agradecer a tantas mulheres e homens que em 2021 nos ajudaram a cuidar da Amazônia e da sua biodiversidade. Agradecer a quem nos apoiou financeiramente e que acreditou no nosso compromisso com a defesa da vida, da Amazônia e dos povos. Agradecer também àqueles que contaram conosco, que nos lembraram do Brasil, do espaço de fome e do Cristo pobre. 2021 foi um ano de dores. A fome, o desmatamento, a falta de oxigênio estão aí. Mas também temos motivos para celebrar, para agradecer e nos enchermos de esperança para o próximo ano que está por vindo. A Repan agradece a Deus por mais um ano, ao mesmo tempo que renova a esperança. A esperança de fazer a experiência da encarnação do Verbo de Deus. E quando nós celebramos o Natal, abrimos o nosso coração para que Deus possa habitar em nós. E quando Ele habita em nós, nós vamos amar, vamos cuidar da obra de Deus e toda a sua criação. Em 2022, a missão continua. Celebraremos juntos e juntas a Assembleia da Repan Brasil, os 50 anos do primeiro encontro dos Bispos da Amazônia em Santarém e os 70 anos da CNBB. Continuaremos denunciando as violências e as injustiças contra os povos da Amazônia e levando a boa nova na verdade, da justiça e do amor. A boa nova ilumina um novo caminho. Este tempo é um convite para abrir novos horizontes e acolher uma criança inocente e manso misericordiosa. Que nossos espaços cotidianos sejam promotores de encontros humanizadores e que nos levem ao encontro dos povos amazônicos excluídos e marginalizados. Obrigada! Um Feliz Natal e um ano novo pleno de paz e realizações para você e sua família. Feliz Natal! Feliz Natal e abençoado 2022! Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a todos! Feliz Natal, um excelente ano novo e viva a Amazônia! Feliz Natal e um Feliz Natal! Que Deus nos enche de esperança e alegria e nos dê a sua paz! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! Um Feliz Natal e um 2022 muito próspero! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!